E aí, dá muitos frutos aqui, mano. Sacanagem. Ih, tocou a coisa aí, hein? Tocou a coisinha! Tocou a coisinha! Ah, será? Uba, o que é? O que é isso aí pra gente? O que é isso aí? É ser um presente grego não, né? O que é isso aí? Aaaaaaah! A gente acha que é um presente pra gente, né? Aaaaaah, correu, meu irmão! Frutos do mar! O que é isso aí, gente? Batata? Batatinha. Aí o telefone vai lá e toca. E o telefone! Trrrrrim! Hoje é sequência de tomatola, velho! Hoje é sequência de tomatola, velho! Eu não gostei dessa porra! Quem era? O boss. Receberam as batatas do camarão aí? Sim, recebemos. Não é presente não, hein? É trabalho. Tô recebendo um chefe de cozinha aqui na pousada. Ele vai preparar um almoço aqui pros clientes. Três aí. Vão descascar as batatas. Limpar o camarão. Que já já o motoboy vai passar aí pra buscar. Pode deixar. Tudo nosso. Valeu! Ele está recebendo um chefe de cozinha na pousada e precisa que três limpem tudo. Descasque a batata e limpe o camarão. Ele não pode descascar o camarão. Os três que não trabalharam. Os três que não trabalharam. Kevin! O camarão não é pra gente e a porra da batata é muito menos. Quem nunca trabalhou, eu, Kevin Vick, tomamos no cu. Agora que o motoboy já tá voltando já. Agora, tipo. Falou. Faz agora que eu já tô indo buscar de volta. Amiga, você já descascou quantas batatas. Mão de tesouro é eu. Descascavão de batata. Tava quietinha. Não perturbei ninguém. Hoje acordei na paz do Senhor Jesus. Paca-lhe batata. Hoje eu tô chorando, mas amanhã eu estarei rindo. Nossa, é muita batata. É muito camarão. Se você passa a faga aqui, ó. Tá vendo a linha preta que não sai? Pode sair. Vamos limpar já, tá? Hummm. Se o pessoal ia saber limpar esse troço, não. Eu ia mesmo, não. Eu sou uma que não precisa ter dança ali. Porra, cansei. Ô camarãozinho pra dar trabalho. E aí? Achei igual uma trabalha, uma trabalha. Caco de susto. Fala aí. Valeu. Ai, vai tomar uma banhinha. Lava cabelo. Ai, vai encher o saco de óleo. Não, agora tá puro camarão, cara.